Fábio, parabéns pelo trabalho, estou impressionado pela efetividade, resultado. Fala um pouco sobre esse trabalho. Obrigado, esse trabalho aqui já é feito no espaço do escritório político do hoje, o vereador Arnaldo Feliz Sá, mas foi oito mandatos, deputado federal. Está aqui, hoje quase 300 pessoas a gente atendendo, com todo amor e carinho. E é o que a gente pode recompensar a população, é o que o governo não está fazendo. A gente não faz por obrigação, é por missão. Obrigado pela sua presença, a gente está no junto, pode mandar as pessoas virem aqui com um certo indivíduo, com o maior carinho. Perfeito, aqui o atalho sentado não é atalho, 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 não é atalho.